Ficávamos aqui, ficávamos aqui a trabalhar, o resto das minhas pessoas, ficávamos cá até dia 31 ou 30. Obrigada para a minha filha. Ficávamos aqui, foi o teu bicho, foi valendo demais ainda, falar-te aqui e depois pagar e ter aqui de pagar. Veja, é o chepete. Mas por queاضjam mereka, que elasторiam de pagar por agora? Cebete, WA börja pavar pra dar a favor? Sebez com Turken! Olá! Obrigada. ANTESA Lkur LOR NÓ Eu adionco coisas. Calma. Quero hambúrguer também. Você vai falar disso? O que é isso? Eu vou te perguntar com o que é que a pessoa não faz isso. Hã? Ontem. Hã? Ontem. Por quê? Porque eu já não gostava de nuggets. Depois voltei a comer. E acho que ontem voltei a ver. Eu não sei tipo. Cascais talvez. Não sei bem antes. Quando chegar aqui. Não sei bem. Vai abrir essa foto. É bacana. É bacana. É bacana. É bacana. É bacana. É bacana. Muito nada. Obrigada. Obrigada. Sim. Estou atrasada. E há uma constante que tem que estar no meio de patrão. Obrigada. A senhora não, porque é que está sempre mal. Ou pelo menos... Aliás, o restaurante está muito ruim. O restaurante está muito ruim. O bifo só. O bifo só. Lá está. Se calhar está bom. Obrigada, obrigada. Eu não estava habituada à canção. Que bom. Oi, gata. Olá. Oi, gata. Olha a bolsinha azeia e vestido para tirar azeia. Obrigada. Agora tínhamos vestido para os sorites. Hambúrguer, gambas, batata e brilho. Obrigada. Olá. Olá. Vou para Portugal. Vou lá. Obrigada. Eu quando estiverem em pausa e depois faço um novo já vai. Meu Deus. Tava inglina, obrigada. Não. Meu Deus. Meu Deus. Não manda embora, não. Deixe-me ficar aqui. Deixe-me despejar. Obrigada. Deixe-me despejar. Deixe-me despejar. Obrigada. Se quiser despejar. Toma muito, toma muito. Não, estou aqui há um tempo. Estou aqui há três horas quase. Tá somente. Acho que os cais não saíram. Deixe-me ficar. Assim não vai puxando. Ai, onde você está? Ai, ok. Ai, onde você está? Não entendo inglês, mas acho que é visível. Não. 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 Vai se despejar. Não. Não, quem? Esqueja de ir para a saldo. Não. Não. Não, não. Não. É normal. Olha, é o tempo que estivemos à espera. Olha, eu vou fazer mais quando estiver em casa. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. 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 Olha. Olha, olha. mas o direito o trabalho de São Paulo e todo o resto acompanha todos eles estão sendo des anos... então o mesmo tempo... como é? Como é? como é? o estado o trabalho de São Paulo Sim, sim... Não, 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 não! O que é isso? Isso é isso. Você sabe o que vamos mostrar? Não, aqui. Não, aqui. Não, aqui. Não, aqui. Tchau, tchau. E aí, e aí, e aí 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso?